Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer essa peça. Ela é um cestinho quadrado, só que ela tem uma divisória. E vou ensinar como que vocês podem subir a divisória diretamente com o cesto. E isso aqui a gente faz pra utilizar cestinhos pra guardar diversos tipos de coisas. No meu caso eu vou usar como organizador de banheiro. Eu vou colocar escova de dente na parte maior, passa de dente. E aqui eu vou colocar perfume e sabonete. E um outro detalhe é que como eu vou usar pra colocar passa de dente, escova de dente, Quando a gente escova o dente, às vezes fica molhado, a gente já guarda. E aí dá um dó de sempre ficar pegando na malha, porque ela acaba sujando mais fácil. O que eu recomendo fazer nesse caso é colocar aqui dentro um plástico. Compre um saquinho plástico, faz vários furinhos na borda. E cada vez que for fazer um ponto, prende a última carreira junto no ponto do plástico. E daí ele vai ficar preso e vai conservar. No meu caso aqui eu não vou fazer isso, porque pra mim, eu costumo sempre lavar as minhas peças em malha. Então pra mim não vai ser um problema. Mas pra quem tá querendo manter mais conservado, às vezes até vender pra alguém que vai estar em contato com água, Eu recomendo sempre colocar um pouco um plástico aqui dentro. Fica bem bonito e meio discreto também. Então vamos ao passo a passo de hoje. Pra começar a nossa peça, a gente vai fazer uma carreira de correntinhas, No tamanho que você quer, um dos lados do seu porta-escova de dente. Como o meu vai ser retângulo, a gente vai começar sempre pela parte menor do retângulo, não pela maior. Pra fazer então as correntinhas, eu vou dar uma virada aqui ó, no fio na minha mão assim, e faço um X. E dou mais uma voltinha pra ficar travado. Venho com a agulha dentro dessa laçada, pego o fio e trago aqui pelo meio. Assim. Aqui eu faço isso pra ele ficar de um jeito que ajuste, né? Colocar aqui uma quantidade de correntinhas pra ver como que fica o tamanho. E aí essa quantidade de correntinhas a gente faz assim ó, pega o fio por baixo, né? Pega a agulha por baixo do fio do rolo e passa por essa laçada que tava aqui. Assim é uma correntinha. Pega o fio e passa por essa laçada. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ó, fiz dez correntinhas. Esse tamanho aqui é o tamanho mais ou menos que eu quero da minha base. Então, agora eu vou fazer mais uma correntinha, que essa é a da altura. Essa aqui eu vou sempre pular, eu vou ignorar essa correntinha e vou vir na próxima, nessa laçadinha de cima. A gente vê que cada correntinha forma um V. Eu vou pegar o V de cima pra fazer o meu ponto. Esse V aqui é da última, que eu não conto, eu pulo, eu venho do lado. Então, do jeito que tá, eu coloco a minha agulha aqui dentro. Pego o fio lá de trás e trago pra frente, ó. Dou um pouco de altura, fico com duas laçadas, pego o fio e passo pelo meio das duas. E eu vou fazer exatamente isso. Vou vir no próximo, só na alcinha de cima. Pego o fio lá de trás, dá a altura e fecha. No próximo. Traz pra frente, dá a altura e fecha. No próximo. Se eu fiz dez pontos baixos e mais uma correntinha no final, aquela uma correntinha, ela ia servir pra gente virar. Então, ela não conta como ponto. Então, em todas as carreiras, eu preciso sempre ter dez pontos. Sempre. E esse é o jeito que a gente confere pra ver se ficou bem certinho mesmo o tamanho da nossa peça. Aqui, ó, nove. E o último, que fica bem do lado do nozinho, dez. Ó, fiz a minha carreira de correntinhas e uma carreira inteira de ponto baixo. Agora, eu vou fazer mais uma correntinha aqui, porque daí eu viro. E quando eu viro o meu trabalho, isso aqui agora a gente vai fazer sempre em todas as carreiras. Quando eu viro o meu trabalho, essa correntinha, ela corresponde a esse primeiro ponto aqui. Por isso que nesse ponto aqui, nesse buraquinho, eu não posso fazer ponto. Eu preciso vir no próximo. Eu vou vir no próximo, pego o fio lá de trás, traz pra frente e finaliza com ponto baixo. E assim eu vou fazendo em todos. Aqui a contagem é um pouquinho diferente. Aqui a contagem, agora, a partir de todas, é que essa correntinha, ela conta como um ponto. Porque ela corresponde a esse primeiro ponto aqui de baixo. Então, aqui eu já fiz três pontos, preciso chegar até o dez. Eu fiz três, aqui quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E o último ponto, ele fica aqui do ladinho, dez. Ele fica em cima daquela correntinha lá. Aqui agora eu faço uma correntinha e viro o trabalho. O primeiro buraquinho eu pulo, venho no próximo. E assim eu vou fazer em todas as carreiras, sempre fazendo dez pontos. No meu caso, eu quero dez. Se você quer uma peça um pouco maior, você vai sempre contar a quantidade de pontos que você fez. Então, se você fez quinze pontos, vai ter que chegar em quinze. No meu caso, sempre vai ser dez. Assim eu fui fazendo em todas as carreiras. Sempre quando eu chegava no final, fazia uma correntinha e continuava. E aquela correntinha contava como um ponto e ao todo tinha que dar dez, no meu caso. E aí, eu fiz desse tamanho. Lembrando sempre que vai ficar, né, uma carreira aqui do lado, uma carreira mais aqui embaixo e outra carreira aqui que a gente vai dar a volta agora. Então, como é que a gente faz agora? Eu vou fazer as quinas de um jeito um pouquinho diferente, porque é pra ficar bem quadradinho. Aqui, ó, nesse último ponto, eu fiz um ponto, que foi o meu décimo ponto. Eu vou fazer agora uma correntinha. Só que agora eu não vou mais virar o trabalho, porque a gente vai trabalhar tudo nessa forma aqui do lado. Fiz uma correntinha e vou vir no mesmo lugar, fazer mais um ponto baixo. Assim. E aqui vai ser a nossa quina, do nosso quadrado. E eu vou continuar agora, sempre pegando esse reto aqui e essa bolinha. Esse reto e essa bolinha. Sempre fazendo um ponto no reto, um ponto na bolinha, um ponto no reto na bolinha. Pode ser que talvez você tenha ficado desse lado aqui, ó. Que ele forma um X e uma bolinha. Um X e uma bolinha. É a mesma coisa, é sempre fazer um ponto aqui no X e um ponto aqui na bolinha. Tá? Então, eu vou fazer aqui, ó. Pegando aqui do lado. E essa quantidade de pontos aqui do lado, precisa dar a quantidade certa de carreiras que foi feito. Então, se você fez, né, cinco carreiras, precisa ter aqui do lado cinco pontinhos bem certinho. Vou fazer aqui, daí quando chegar aqui na quina, eu volto pra mostrar como que a gente faz. Fiz aqui, ó, toda essa carreira. E aqui, ó, no último ponto, a gente vai ver que o último ponto, ele vai ficar bem nessa bolinha aqui, ó. Que é, na verdade, no meu caso, a correntinha da virada. Aqui, eu preciso fazer essa quina. Que é fazer um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo. Então, aqui eu vou fazer um ponto baixo. Uma correntinha. Tenta fazer a correntinha bem frouxa, que daí ele vai ficar mais pontudo aqui, né? E um ponto baixo, ó. Daí, aqui fica bem a quina. E eu vou continuar. Aqui é fácil, né, ó. É só pegar cada ponto aqui de baixo, que vai ficar aqui a cada vezinho aqui, a gente faz um ponto. Quando eu chego aqui nesse nó, eu faço a quina. E aí, quando eu chegar aqui, ó, de novo, que é no lado oposto, né, a gente começou a fazer a quina. E aí, eu volto pra mostrar como que eu vou finalizar. Nessa parte aqui, ó, foi onde a gente começou a fazer a quina. A gente fez uma última fileira aqui dessa carreira. Daí, aqui a gente começou a fazer a quina. Veio até aqui, fez outra quina. Veio até aqui, fez outra quina. E chegou aqui. A gente não vai chegar até a outra quina, senão não vai bater. A gente vai até fazer a quina aqui já. E aí, a quina que a gente vai fazer aqui, eu vou sempre procurar esse lugar aqui, ó. Aqui, ó, tem todos os meus últimos pontos. E aqui do lado vai ficar um buraquinho maior. Porque é onde tá o meu ponto da correntinha. Que conta como um ponto também. Tá? Então, aqui eu vou fazer um ponto. Aqui dentro. Desse buracão, né? E uma correntinha. E aí, aqui a gente já vai fazer a finalização. Em cima dessa laçada aqui, ó. Que fica desse V. Pra gente começar a subir o nosso cesto. E aí, antes de subir, Eu vou mostrar pra vocês o que que eu faço, geralmente. Eu vou pegar aqui, ó, o fio. Que é da... O fio do rolo, né? E eu vou passar aqui, ó, cinco vezes. Cinco voltas ao redor aqui, ó. Então, uma. Daí aqui deu duas. Duas. Três. Quatro. E a última. Cinco. E aí, quando chega aqui, Dei cinco voltas, eu vou cortar o meu fio. Pronto. Pronto. Agora, o que que eu vou fazer? Depois que eu fiz aqui a correntinha, A última correntinha, Eu vou puxar todo esse fio Aqui pra frente. Então, eu puxo. Essa aqui é a parte mais chatinha. Mas ele vai fazer com que não fique aparente a nossa emenda. Vou puxar aqui todo o fio. Ó. E aí, eu vou fazer a finalização aqui do lado. Vai ficar bem retinho. E a finalização eu vou fazer pegando esse aqui, ó. Aqui em cima eu tenho vários Vs, estão vendo? Esses Vs. E o último V é esse aqui, ó. Que é o V que fica junto com essa laçadinha. Esse V aqui é o que eu vou precisar pegar no sentido contrário. Então, de trás pra frente, Pegando só esse V. Esse V e esse. E vou levar toda essa laçada lá pra trás. Um. Aqui. Aqui começou a ficar contínuo, Falta terminar. Então, nesse aqui, ó. Que é o bem da correntinha. Eu vou pegar essa laçadinha aqui. E vou vir aqui pra frente. Assim. Aqui eu ajusto bem, Pra ele ficar bem quadradinho, ó. E o fio, agora, ele tá pro lado de trás. Ele vai ficar pro lado de trás. E a gente vai começar a fazer a parte da subida, Já usando o nosso fio que tá lá atrás. Eu tô aqui, ó. Nessa parte, eu vou vir no do lado. Que é esse aqui, ó. Pegando as duas laçadinhas que formam aqui do lado. O Vzinho. E trazendo esse fio pra frente. Ó. Eu trago pra frente. Eu já venho no próximo. Que no meu caso, vai ser bem aquela correntinha que fica na esquina. Coloco a agulha ali dentro. Pra pegar o fio do rolo e trazer pra frente. Ó. Aqui, eu vou ficar com essas duas laçadas. E vou fazer um ponto baixíssimo. Que é já passar a laçada por dentro da laçada que tava na minha agulha. Agora, eu vou vir no próximo. Vem aqui em cima. Trago pra frente. E já faço a laçada. E já vou ajeitando, ó. Agora, eu venho no próximo. E já fecho. No próximo e fecho. E assim, eu vou seguindo em toda a carreira. Sempre fazendo ponto baixíssimo. Com esse fio que a gente acabou cortando ali. Pra fazer esse acabamento bem certinho. Tá? E quando chega nas quinas, a gente faz a mesma coisa. A gente chega na quina, vai fazer um ponto naquele trio, né? Que é os dois pontos baixos e a correntinha do meio. Então, tem que ter três pontos sempre aqui na quina. Três pontos baixíssimos. Lembre de não fazer muito apertado esses pontos. Se ficar muito apertado, vai envergar o seu cesto. Ele talvez não vai subir retinho. Então, eu vou dar a volta inteira aqui. E quando eu chegar aqui no início, eu volto pra mostrar como a gente continua. Fiz aqui tudo com ponto baixíssimo. E aqui no final, a gente faz o ponto que é o contínuo, né? Ó, eu faria no próximo aqui, ó. Mais um. Mas o próximo já tá saindo o primeiro. Vou puxar todo esse fio pra cá. Vou vir aqui nesse primeiro, pegando essas laçadinhas de cima. Pra fazer o fechamento contínuo. Aqui, daí eu vou pegar o fio, vou levar pro lado de lá. E aqui ficou certo, falta essa partezinha aqui, pra gente continuar. Pronto. Aqui. E esse fio aqui, eu deixo aqui por cima, que eu vou esconder quando começar a subir as carreiras. Antes de começar a subir, a gente precisa fazer a carreira que vai ficar no centro. O meu cestinho, ele tem esse formato aqui, que ficou um pouco retangular. Mas eu não vou fazer bem no meio. Eu vou fazer um pouco menor a parte pra ficar a escova de dente. E aí, o restante eu vou colocar pra colocar perfumes. Então, mais ou menos, esse tamanho aqui, ó, de escova de dente e aqui de perfume. E aqui no meio, então, eu vou fazer a carreira pra gente começar a subir aqui no centro, tá? Então, eu vou escolher essa linha aqui. E eu vou vir com a minha agulha aqui, ó, da parte de cima pra baixo. Pegando bem aqui, ó, o que tá bem retinho onde eu vou seguir. E vou pegar o fio do rolo, o fio do rolo, e vou trazer pra frente. Aqui, ó. E eu trago pra frente e aqui eu vou fazer uma carreira de pontos baixíssimos. E aqui é fácil, né? A gente vê bem certinho todos os buraquinhos, ó. Já passo aqui por dentro. Daí, venho aqui no próximo. Já passo por dentro. No próximo. Ó, e cada pontinho vai ficando com uma laçadinha. Com um ponto baixíssimo, né? E aqui o último, agora. Eu fiz o último. Agora, o que que a gente vai fazer, ó? Eu fiz aqui a carreira inteira, que é onde eu vou subir o meio. E aí, aqui eu vou fazer uma correntinha, que é pra virar. E eu viro. E em cada ponto aqui do lado, eu vou fazer um ponto baixo. Um ponto desses baixíssimos, né? Essa correntinha pra virar, então, no próximo, eu pego os dois, assim, ó. Os dois aqui, as duas laçadinhas. Pego o fio lá de trás, trago pra frente. Dou a altura e fecho. Agora, no próximo. Venho pra frente. Dou a altura e fecho. E vou fazer em todos eles essa mesma coisa. Quando eu chegar ali no final, eu volto pra mostrar como que a gente vai subindo essas carreiras. Subi aqui todos. E agora, quando eu chego no último, eu faço uma correntinha e viro. E aí, agora, a gente vai tentar continuar com um ponto baixo centrado no vai e vem. Não é tão difícil. Tem um vídeo aqui no canal que eu já fiz isso. Então, não é tão difícil assim, tá? É o seguinte, essa correntinha corresponde sempre ao primeiro ponto. E eu preciso vir no próximo ponto, mas olha o que a gente vê. A gente vê que tem sempre um retinho que fica em cima de cada ponto, ó. Eu preciso pegar embaixo desse retinho, entre essas duas perninhas. E eu vou colocar minha agulha aqui, ó, bem no meio. Coloco bem no meio. Do outro lado também tem que sair bem no meio. Pego o fio e trago pra frente. E fecho. Daí, o próximo aqui também. Aqui, fecho. Aqui. E fecho. Ó, e aí, ele vai ficando centrado e um centrado bem firme. Eu vou fazer isso quando eu chego no final aqui, no último ponto, né, que é esse aqui. Eu faço também um ponto baixo centrado, uma correntinha, vira e vai subindo. Qual que é a altura que eu vou subir? O meu cesto, como vocês viram, ele vai ficar essa parte da escova mais alta e a parte dos perfumes mais baixa. Eu vou precisar subir essa lateral aqui, ó, que vai ficar bem no meio, a divisória, no tamanho dessa parte aqui, ó, mais baixa. Então, eu vou subir mais algumas carreiras só. E aí, eu volto pra mostrar como que a gente continua na parte da subida com toda a outra parte do cesto. Tá gostando desse vídeo? Então, não esqueça de deixar aqui embaixo o seu like e também de se inscrever no canal. Subi a altura que vai ficar, vai ficar desse tamanho aqui. E aqui, agora, eu vou precisar cortar novamente o fio, mas eu corto um pouquinho maior, pra ele já ser escondido ali no meio depois, que vocês vão ver. E aí, esse fiozinho que eu cortei, eu vou puxar tudo pra cá. Eu vou deixar ele aqui, assim. Pronto. E agora, a gente vai começar a fazer o contorno aqui ao redor até chegar na altura dessa divisória. E esse contorno, eu preciso começar com ele em alguma das partes, é que vai ficar a parte mais alta. Então, aqui é onde eu vou subir mais alto, eu vou precisar começar em algum desses cantos. Eu prefiro começar em um desses dois aqui, do que esses dois aqui, que senão atrapalha um pouco na hora de fazer a junção da divisória com a parte de fora. Vou pegar um canto daqui, então. Aqui, um ponto daqui. Vou pegar o fio do rolo. E vou pegar o fio, né, e trazer pra cá. Assim. Aqui, eu dou um pouco de altura. Só um pouquinho de altura. Pego o fio do rolo e fecho. Assim. E venho no próximo. E vou fazendo isso. Até o final. E aí, ó. Eu vou pegando cada pontinho aqui de baixo, eu pego um. Pego um pontinho aqui, né, ó. Que é sempre a gente pegar essa parte toda aqui, esse V todo. Sempre eu vou pegando todo esse V. Trago pra frente, dou a altura e fecho. E aqui vai subindo o nosso sexto. Aí, eu vou fazer tudo até chegar aqui, ó. Pra mostrar pra vocês como que eu prendo essa divisória nessa parte. E aí, depois vai continuar sempre igual. Então, eu vou fazer tudo até aqui. Daí, eu volto pra mostrar como que eu continuo. Eu fiz aqui a primeira carreira até chegar junto nessa divisória. A gente sempre vai ver que a divisória vai ficar entre esses dois pontos aqui. Essas duas correntinhas aqui. Aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai precisar unir essas duas divisórias junto aqui nessa parte. Daí, como é que a gente faz? Esse fio aqui que eu tô levando é o fio que eu tô escondendo, tá? Mas vocês não precisam levar se vocês não quiserem. Então, eu vou pegar aqui a parte da... Onde eu começo a fazer o ponto, que é esses dois Vzinhos aqui. E aí, eu vou, antes de fazer o ponto, nessa parte aqui da divisória, eu vou analisar o que que eu tenho aqui. E eu sempre vou ter dois fios, ó. Dois fios na primeira carreira, dois fios na segunda, dois fios na terceira e dois fios na quarta. Que foi a quantidade de carreiras que eu fiz. Eu vou sempre pegar aqui, ó. Passei aqui embaixo. Vou pegar o fio do primeiro. Assim. Ó, peguei do primeiro. Aí, pega o fio do rolo e traz pra frente. Da altura e fecha. E agora, eu vou fazer a mesma coisa com o outro, ó. Eu vou vir aqui nesse aqui do lado, pegando os dois primeiros. Aí, vou pegar essa laçadinha que tá aqui, ó. Que é a laçadinha da outra perninha dessa divisória. Vou pegar o fio, trazer aqui pra frente de tudo. Da altura e finalizar. Assim, eu continuei a carreira aqui do lado. E eu prendi junto a divisória na peça. E assim, eu vou fazer em todas as carreiras. Eu vou dar a volta. Quando eu chego aqui, eu prendo de novo. Quando eu chegar aqui, ó. Eu vou fazer o fechamento. Aquele fechamento normal, que vocês já sabem fazer. E aí, eu vou subir. E nesse caso aqui, eu vou subir tudo em ponto centrado. Então, eu vou fazer. E quando chegar aqui, eu volto pra mostrar como que a gente sobe. É, tudo em ponto centrado. Fiz toda a carreira. Nessa parte aqui também prendi. E aqui, só vou mostrar o fechamento. Como que eu vou fazer. Eu vou puxar aqui, ó. Essa última laçada um pouquinho pra frente. Assim. Tiro a minha agulha. Vou vir na última laçada, que tá deitada. Se eu olhar aqui, ó. Esse ponto, ele faz parte do em pé. E essa aqui é que tá deitada. Eu vou colocar a minha agulha, pegando esses dois vezinhos ali, ó. De trás pra frente. Vou engatar essa laçada aqui na agulha. E vou levar lá pra trás. Aqui. Aqui, eu vou tirar a minha agulha. E aqui na frente, ó. Eu vou ter esse V. Eu vou colocar bem no centro dele. Que é bem o V que eu levei lá pra trás. E vou engatar essa laçada na agulha. Vou pegar o fio do rolo e vou trazer pra frente. Aqui, eu ajeito um pouco. Dou um pouco de altura e fecho. Aí, eu vou pro lado, ó. Que é esse aqui. E vou colocar a agulha bem no centro. Pego o fio lá de trás. Trago pra frente e fecho. No outro aqui, ó. Bem no centro. E vou fazendo isso em toda a peça. E quando chega aqui, ó. Junto nas quinas. Eu faço a mesma coisa. Mas agora, eu vou pegar as perninhas da segunda carreira que tá aqui. E vou fazer isso em toda a minha peça. Até chegar na altura da divisória. Então, são quatro carreiras. Aí, eu volto pra mostrar como que a gente vai continuar. Eu comecei aqui a outra carreira. Que é nessa quina aqui, né. Eu fui vindo. E aí, quando eu cheguei aqui, ó. Na divisão. Agora, eu não vou mais continuar na parte que é menorzinha. Porque ela vai ficar só desse tamanho. Eu vou continuar na divisória. E vou sempre subir nesse quadrado aqui. Então, pra isso, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou ter um ponto. Que é um ponto que vai ficar mais retinho com essa linha. Eu fiz o ponto nesse ponto. Aí, eu viro e venho direto aqui, ó. No ponto que tá centrado. Aqui, eu tenho vários pontos, ó. Eu vou pegar no centro dele. Bem no centro. Diretão mesmo. Da altura. Fecha. Ó. Aí, ele vai ficar um pouco esticado. Mas, depois, ele já vai se organizar. E eu vou continuar assim em toda a carreira. Até fazer a altura que eu quero aqui em cima, ó. Sempre fazendo todos os pontos centrados. Quando chega aqui, nesse lado. Eu faço o último ponto centrado, que é esse aqui. E depois, eu já venho aqui, ó. Pro próximo, que tá retinho. E faço o centrado aqui. E continuo até chegar no final. Faço o fechamento. Subo mais uma. E vou subindo as carreiras, assim. Até o tamanho que eu quiser essa outra parte. Vou fazer todas as carreiras. Daí, eu volto pra mostrar como finalizar o final total. Eu subi mais algumas carreiras aqui. Usando a mesma técnica sempre. E aqui, agora, no final. Eu vou cortar o fio. Eu não vou fazer mais uma finalização. Porque eu vou botar uma tag. Então, eu acho que combina mais uma tag. Quando tem pouca finalização. Aqui, eu vou puxar um pouco o meu fio. Cortei, né? Puxei tudo pra frente. Vou vir aqui na mesma carreira que eu viria pra fazer a finalização. Puxo o fio e levo lá pra trás. Assim. E aqui, eu vou pegar a laçadinha só de trás. E vou levá-la pro outro lado. Assim. E esse aqui, eu posso colar. Ou eu posso fazer um nó. Agora, é só ajeitar a peça. Deixar ela bem quadradinha. E a peça tá pronta. Se você quiser também. Aqui dentro dessa parte onde eu vou colocar a escova de dente. Às vezes, acaba sempre molhando um pouco. Eu recomendo você cortar um pedaço de plástico. Um plástico um pouco mais grossinho. Um que seja mais ou menos desse tamanho aqui, né? Faz uns furinhos nele. E cada vez que tu faz o último ponto. Pega dentro do furinho e faz o ponto. E prende todo o plástico aqui ao redor. Isso vai conservar mais o material. Mas como isso aqui é malha. Não tem problema se a gente fizer ele. Se ele molhar. Porque ele seca depois e fica tranquilo. E assim ficou prontinha a peça. Com a tag que eu falei que eu ia colocar. Por isso que eu não fiz o acabamento em cima. Gostei muito do resultado. Esse fio um pouco estampado. E como a gente tá em clima de Natal. Eu quero fazer um convite especial pra você. Aqui embaixo na descrição do vídeo. E também nos comentários. Eu coloquei um link. Se você quiser fazer a inscrição. Do Natal em crochê com a La Crochê. Eu vou fazer uma super aula no dia 5 de novembro. Onde eu vou te ensinar como você pode usar. Dessa data comemorativa pra vender suas peças. Como você pode enfeitar as suas peças. E eu farei uma peça ao vivo. No dia 5 de novembro às 20 horas. Se você não quiser perder essa live. Clica aqui embaixo. E faça sua inscrição. E garanta sua vaga. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou dessa peça. Deixe seu like aqui embaixo. Se inscreva no canal também. E ative o sininho. Que fica aqui embaixo. Assim você vai ser notificado. Quando eu lançar um vídeo novo. Então um abraço. E bom crochê. E bom crochê. E bom crochê. E bom crochê.